com o que vem a seguir e o que Jesus desfrutou desse tempo de oração que teve. E, ao redor desses ensinos, a gente percebeu o quanto a oração esteve presente o tempo todo no ministério de Jesus. Começamos as nossas exposições com uma tese importante, que contraria uma ideia que talvez seja bastante divulgada, de que o importante não é como você começa, mas como você termina. E a gente tem mostrado que é importante tanto como a gente começa, como a gente termina. Temos que nos preocupar como a gente começa uma jornada e a gente tem que se preocupar como a gente termina uma jornada. As duas coisas são importantes. E nós vimos que Jesus foi o exemplo de alguém que começou a jornada orando. E a gente vai dar um salto agora, mais para o fim, do ministério de Jesus. E a gente vai descobrir que ele também termina o ministério dele orando. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas 22. Nós vamos ler o texto que vai dos versículos 39 a 46. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes, Orai, para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância e, ajoelhando-se, orava, dizendo, Pai, se queres, afasta-me este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava e, cheio de angústia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. E disse-lhes, Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Vamos orar. Senhor Deus, fale conosco mais uma vez, através de tua palavra e que ela possa ir de encontro às nossas situações, que são as mais diversas. Em especial, peço-te que a palavra de hoje seja encorajadora para aquele irmão, para aquela irmã que está sob fortes tentações. Que a palavra de hoje seja encorajadora para todos aqueles que têm enfrentado tantas lutas, têm lutado para se manterem firmes até o final, mas que têm sentido suas forças exaurirem-se. Quero lhe pedir que essa palavra do Senhor possa nos encorajar a irmos até o fim confiando na tua graça que nos susterá. Assim oramos, em nome de Jesus, teu filho. Amém. Eu gosto muito da trilogia do Tolkien chamada Senhor dos Anéis e alguns de vocês aqui já devem conhecer essa trilogia. Eu sou um daqueles que assistiu umas 30 mil vezes o filme até a minha esposa não aguentar mais. E comprar a versão estendida e assistir mais 30 mil vezes. E comprar o livro e ler quantas vezes fosse qual fosse a edição. E tem uma, um trecho dessa trilogia que é a final, o terceiro volume, que é o grande desfecho da obra. Tem uma passagem antes de tudo se concluir, antes das coisas todas encontrarem o seu termo. É o final da missão de Frodo. tem uma cena que o filme não revela, não mostra. Quem assistiu só o filme não tem essa cena na reprodução do filme. Mas tem no livro. Quando o Frodo, ele precisa destruir o anel, e essa é a missão dele, e se você observa bem a trajetória do Frodo, o Frodo é aquele que acredita-se que ele vai ser capaz de cumprir essa missão, de pegar aquele anel e não ser seduzido por aquele poder, e poder, na hora derradeira, destruir esse anel, se desfazer dele. Mas o anel vai tomando, vai apoderando, vai se apoderando do coração do Frodo a cada momento. E vai, cada vez mais, você vê o Frodo se moldando segundo o poder do anel, até o momento em que ele precisa destruir o anel, e ele não quer destruir o anel. Então, no filme, você só tem a cena de ele colocando o anel, em vez de destruir, ele coloca o anel no dedo e desaparece. Mas no livro, ele diz exatamente isso antes de colocar o anel no dedo. E eu queria que você prestasse atenção no que ele diz. Cheguei. Mas agora, minha escolha é não fazer o que vim para fazer. Não vou realizar este feito. O anel é meu. E, de repente, colocando-o no dedo, desapareceu. Existem muitas tentações na vida. Existem aquelas tentações que são do começo. como aquela que Jesus, logo no começo, teve quando estava no deserto e foi tentado para o Satanás. Existem tentações que elas nos acompanham exatamente nos primeiros dias de uma jornada. Mas, talvez, a mais terrível de todas as tentações sejam aquelas que a gente vai chamar hoje de as últimas tentações. Portanto, existem dois tipos de tentação. uma que é do começo e a outra que é a do fim. E Lucas parece mostrar exatamente uma preocupação com as tentações no início do ministério de Jesus e com a tentação no final do ministério de Jesus, quando Jesus está próximo a concluir a sua grande obra. Somos tentados do início ao fim. E como, meus irmãos, como nós somos seduzidos e tentados quando estamos perto de realizar e cumprir a missão que nos foi dada? Como é difícil chegar até o último minuto mantendo o foco na missão que Deus nos entregou? Por isso, eu queria, nessa manhã, me dedicar a pensar sobre como lidar com a última tentação. Como lidar com aquela tentação que se aparece não quando a gente está forte, mas quando a gente está fraco, quando a gente está carente, quando estamos em dúvida, quando estamos já exauridos. Então, como lidar com essa tentação? Obviamente, o texto que nós lemos nos oferece alguns, digamos assim, ensinos. Eu destacaria aqui quatro. Hábito, prudência, luta e resiliência. Hábito, prudência, luta e resiliência. Eu queria começar definindo oração como hábito. O versículo de número 39 que nós acabamos de ler, ele diz que Jesus saiu e conforme o seu costume foi para o monte das Oliveiras. Então, o texto faz questão de dizer que Jesus não estava indo para aquele monte orar porque a coisa apertou. Ele não estava indo orar porque o fim estava próximo e ele estava com medo e por isso agora é a hora de orar. Não. O texto diz que Jesus estava cumprindo um hábito. Jesus estava cumprindo algo que era um costume. Ele estava simplesmente fazendo o que ele fazia costumeiramente, orar naquele lugar. Se você observar o capítulo 21, o versículo 37 diz assim, durante o dia Jesus ensinava no templo e depois de sair passava a noite no monte chamado das Oliveiras. Era um costume de Jesus, portanto, passar um tempo e dedicar um tempo nesse monte. Fazia parte do seu itinerário. Era um hábito dele. Era um hábito tão claro, tão preciso de Jesus, tão fiel de Jesus, que é por causa deste hábito que Judas encontra nele a melhor maneira de encontrar Jesus. É porque Jesus é fiel a este hábito de oração que Judas sabe onde Jesus vai estar. Judas sabe, como discípulo de Jesus, que há um lugar que sempre, sempre, se encontra. E pode chover canivete, pode acontecer o que for, Jesus estará naquele lugar e estará ali orando. E é por isso que Judas consegue fazer um plano para prender Jesus ali naquele lugar. Porque ele sabia que fosse o que fosse, ali Jesus estaria. Não era um lugar seguro. era um lugar que justamente garantiria o sucesso do plano de Judas. Mas o assombroso é o fato de que Jesus sabia que Judas o trairia. E, mesmo assim, ele foi para o lugar onde ele seria traído. porque naquele lugar ele costumava orar e falar com Deus. As pessoas, quando sabem que um lugar não é seguro, que um lugar é perigoso, elas simplesmente vão para outro, elas saem de lá, elas procuram outro lugar, elas abandonam aquele lugar. ou simplesmente permanecem onde estão, não vão para lá. Sabe que aquele lugar é perigoso, simplesmente não vão para lá. Mas Jesus sabia que Judas o trairia e o trairia ali, exatamente no lugar onde ele tinha fielmente passado o seu tempo orando e falando com Deus. em vez de interromper o hábito, o seu hábito de oração, Jesus manteve o seu compromisso. Fugir daquele jardim seria fugir da missão. Fugir daquele jardim era como colocar o anel no dedo e dizer o anel é meu. Eu vou fazer conforme eu entendo. Eu vou me preservar. Jesus resistiu, meus irmãos, à última tentação. E ele não resistiu à última tentação pensando, ele não resistiu à última tentação estudando o caso, ele resistiu à última tentação orando. Mas sabe o que é mais interessante? Jesus dessa vez convidou seus discípulos para estarem com ele naquele lugar orando com ele. Eu queria ter tido tempo de ter lido outras passagens em que Jesus está orando, mas uma delas e que é importante para que a gente entenda esse texto e a gente só vai olhar rapidinho esse texto para depois voltar ali é a de Lucas capítulo 11. Em Lucas capítulo 11 a palavra de Deus diz o seguinte, a partir do versículo primeiro, Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou um de seus discípulos lhe disse Senhor ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele e aí então Jesus ensina eles a orar a oração do Pai Nosso. Algo que os discípulos estavam acostumados a ver era Jesus orar. Algo que os discípulos estavam acostumados a ver era Jesus mantendo o seu momento de oração com Deus. mas nesse momento Jesus os convida para orar e nessa hora ele não quer ensinar-lhes a oração mas mais do que isso no texto de Lucas 22 versículos 29 em diante Jesus quer ensinar algo sobre a oração mas não a oração e o que ele quer ensinar não só que a oração é um hábito mas que a oração ela deve ser uma prudência que prudência é esta veja o que ele diz aos seus discípulos chegando ali versículo 40 diz-lhes orai para que não caiam em tentação que tentação qual é a tentação que Jesus está se referindo aqui onde está a tentação nesse texto onde a gente pode enxergar a tentação aqui qual seria a tentação deles a teologia da prosperidade que é aquela teologia que ensina o seguinte você tem que orar pedindo com fé a Deus e se você pedir a Deus com fé ele vai te abençoar peça com fé e Deus vai te abençoar isso é a teologia da prosperidade a teologia da prosperidade é aquela que vai dizer o seguinte se você for fiel no dízimo Deus vai prosperar você então seja fiel nas suas ofertas seja fiel nas suas contribuições e nenhuma tribulação vai chegar até a sua casa a teologia da prosperidade é aquele ensino que vai dizer para você o seguinte faça a sua parte que Deus vai te ajudar ela nos fez muito mal porque ela só nos ensinou a orar pedindo para Deus nos livrar do sofrimento ela não nos ensinou o mais importante a nos livrar da oração que pede para que Deus nos livre do sofrimento e essa é a maior de todas as tentações a maior de todas as tentações é aquela em que sabemos que devemos atravessar o vale devemos atravessar para o deserto e devemos passar pela cruz e não podemos pedir para Deus Senhor me livra da cruz porque esta oração é a maior de todas as tentações porque ela representa nada mais nada menos do que dizer Senhor não vou cumprir o que vim aqui para cumprir qual seria a tentação qual seria a tentação maior de Jesus aqui se não aquela em que o próprio Jesus chega a dizer aos termos de Senhor que direi eu pois nesta hora livra-me não foi para isso que eu vim glorifica teu filho Jesus está consciente de que esta não é a sua oração esta não deve ser a sua oração a oração dele não é a oração de que Deus deva livrá-lo da cruz a trilogia da prosperidade fez muito mal sim porque ela impediu as pessoas de conhecerem a Deus exatamente nos momentos em que elas não vão ser livres do sofrimento mas vão atravessar o sofrimento com ele e com a sua graça e vão suportar a dor vão suportar o dia mau e não vão quebrar a última tentação é o momento mais decisivo das nossas vidas é o momento que a gente vai dizer a Deus Senhor tira isso daqui isso aqui está me machucando isso aqui está me ferindo só que tirar esse sofrimento é simplesmente destruir tudo o que foi feito até aqui não tem como é como se fosse um vale e chegando no final aquele último sofrimento aquela última dor precisa ser atravessada e o que mais a gente está pedindo e a tentação maior é assim Senhor me livra dessa última tormenta me livra deste último sofrimento mas na verdade é atravessando este último sofrimento que vamos enxergar a obra do Senhor realizada então com isso a gente entende que Jesus está convocando seus discípulos em primeiro lugar a entenderem a oração como hábito a entenderem a oração como prudência como maneira de não simplesmente orar pedindo para que Deus simplesmente resolva os seus problemas resolva o sofrimento mas ao mesmo tempo tentando entender o porquê de todo sofrimento e principalmente aquele sofrimento que é o sofrimento derradeiro aquele que é necessário aquele que forja o caráter aquele que faz um homem ser homem aquilo que faz uma mulher ser mulher aquilo que amadurece aquilo que faz a gente crescer aquilo que deixa com que o nosso rosto seja um rosto sóbrio sereno tirar dos filhos de Deus dos discípulos de Deus o sofrimento último e derradeiro é simplesmente impedir que os filhos de Deus no sofrimento último e derradeiro entendam o que significa seguir a Jesus até o fim Jesus olha para eles e diz orem para que vocês não caiam em tentação e aí nos versículos 41 a 44 Jesus se afasta deles vocês percebem isso se afasta deles a uma curta distância dobra os seus joelhos e ora algumas pessoas elas elas levantam questões que são absolutamente racionais sobre a oração e uma delas talvez a mais inquietante de todas seja por que orar para que orar o anel não vai ser destruído no final a despeito de Frodo desobedecer de Frodo falhar na sua missão a providência divina faz com que o anel seja destruído a despeito dos nossos erros e falhas a vontade de Deus vai se cumprir ora se Deus vai cumprir todas as coisas se a obra de Deus a nossa grande pergunta é para que orar não é isso que fazemos o tempo todo senhor por que orar aliás parece que a oração é uma coisa esquisita ninguém poderia orar sem se sentir esquisito principalmente se você sabe que Deus sabe todas as coisas e aí você está orando uma coisa que Deus já está sabendo tipo quando é uma piada que todo mundo já sabe que coisa constrangedora como orar diante de Deus que já sabe os desejos do nosso coração então a gente se pergunta para que orar eu não preciso orar ele já sabe tudo a primeira e mais importante resposta a essa pergunta é Jesus diferente de nós somos homens Jesus sabia tudo Jesus conhecia tudo sabe todas as coisas é Deus e a Bíblia diz que mesmo assim Jesus orou oramos não só para que Deus faça algo por nós oramos para lutar é como se a oração fosse exatamente a hora da nossa luta exatamente o momento do nosso confronto maior e que tipo de confronto a oração nos nos coloca que tipo de luta é a oração que tipo de luta a oração deveria representar em nossas vidas a oração não pode ser uma mera luta para que a gente permaneça com os olhos abertos quando a gente está morrendo de sono vontade de dormir não a nossa luta da oração é justamente a luta da nossa vontade perceba como a oração de Jesus ela é absolutamente visceral ele diz pai se queres afasta de mim este cálice ele não está dando uma ordem a Deus essa é a primeira coisa ele não está dizendo afasta de mim este cálice afasta de mim este sofrimento o que Jesus está dizendo é se queres o que está em jogo aqui é a vontade de Deus uma das coisas mais incríveis que a oração pode representar na nossa vida é a sinceridade mil vezes um não diante de Deus verdadeiro do que um sim falso hipócrita mil vezes você lutar contra Deus dizendo Senhor eu não quero eu não quero eu não quero eu não quero do que você dizer com a sua boca eu quero eu quero eu quero e todo o seu corpo toda a sua vida é um não para Deus a oração é uma luta em que talvez a gente comece a oração dizendo eu não quero 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 e termine dizendo eu quero eu quero eu quero eu quero ela deve ser a conversão do nosso coração a oração deve ser uma luta por isso a gente tem que aprender a revisar a oração sabe o que é revisar a oração? revisar a oração é quando você começa a orar e você diz para tudo Senhor tudo isso aqui é mentira eu não sou isso eu não estou falando a verdade o que eu estou dizendo é tudo o que eu gostaria que fosse isso é mentira não é verdade a verdade é essa revisar a oração é a capacidade que a gente tem de descobrir que estamos diante de Deus e que Ele está assim olhando para a gente dizendo você está querendo desenvolver que peça aqui? Qual é o teatro? Não precisa você não precisa se mostrar o cara mais poderoso do mundo para Deus pelo contrário a oração é o lugar de exaurirmos as nossas forças de clamarmos pela graça de Deus e perder toda a nossa força ali e dizer Senhor eu não consigo mais ir contra a tua vontade seja feita a tua vontade e não a minha e se seja feita a tua vontade e não a minha tem que ser precedido por uma luta não pode ser algo do tipo ah foi simples é só obedecer a Deus não não é simples ninguém obedece nenhum ser humano obedece a Deus por natureza obedecemos por graça e mediante uma luta uma luta do nosso coração e que luta é essa? a gente não quer a gente não quer perder nada mas na missão com Deus você vai ter que perder e é nisso que você vai ganhar é difícil perder a gente quer fazer negociações em que no mínimo o princípio da negociação permaneça qual é o bom o princípio da negociação de qualquer negócio? perder e ganhar não tem como você só ganhar você tem que aprender a ganhar e também a perder alguma coisa e aí você vai contrabalanciando o que você vai perder o que você vai ganhar mas e quando no negócio com Deus você só perde? e aí você descobre que na verdade o perder é ganhar que no reino de Deus as coisas se invertem que no reino de Deus aquele que está tentando se salvar aquele que está tentando salvar sua própria pele vai ser capaz de vender sua honra vai ser capaz de vender sua dignidade por moedas de prata vai ser capaz de entregar no último momento tudo aquilo em que teve a sua convicção Jesus se afastou sim e orou a Deus dizendo se queres afasta de mim este cálice mas vem uma adversativa logo em seguida mas seja feita não a minha vontade mas a tua tem uma frase eu não consigo descobrir de quem foi essa frase mas quando eu entrei nos seminários foi em 93 na placa do seminário de entrada do seminário tinha essa frase faça a vontade de Deus e o sofrimento perderá seu poder às vezes a gente acha que vai doer perder aquilo que Deus quer que a gente perca para poder cumprir a missão e a gente não quer perder por isso que a gente batalha e luta porque a gente quer continuar com alguma coisa que nos dê segurança mas é a oração que vai ajudar a gente a entregar tudo que vai fazer a gente dizer Senhor eu não vou lutar mais está tudo entregue nas tuas mãos eu vou confiar eu vou confiar na tua soberania eu vou confiar na tua graça a Bíblia diz que enquanto Jesus orava um anjo do céu o encorajava e aí para alguns irmãos que acham que angústia é coisa do demônio a Bíblia diz que Jesus estava cheio de angústia e ele mesmo em outra ocasião havia dito minha alma está angustiada até agora que diria eu pois Jesus estava sob angústia mas a Bíblia diz que ele orava mais intensamente eu não acredito que a Bíblia diga que o suor de Jesus era o sangue mas de que o seu suor era como sangue era como algo que vertia dele e que fazia com que aquele momento de Jesus fosse um momento de intensa luta mas sabe o que é mais curioso nessa passagem é o contraste os versículos 45 e 46 veja lá o que diz depois levantando-se da oração aproximou-se dos seus discípulos e os achou achou-os dormindo de tristeza e então Jesus lhes diz porque estáis dormindo levantai-vos e orai para que não entreis em tentação é tão curioso como o ambiente estava pesado como o ambiente estava tenso e como Jesus chama os seus discípulos para lutar com ele em oração mas os seus discípulos a Bíblia diz são dominados pela tristeza de uma tal maneira que eles acabam dormindo a oração ela é o meio de nos manter os olhos abertos quando queremos fechar a oração ela é o meio pelo qual Deus nos faz enfrentar a realidade e não fugir dela já parou para imaginar como é gostoso dormir quando o circo está pegando fogo já viu como que acontece lá Jonas no seu barquinho está dormindo não tem nada mais confortável do que dormir na hora da tempestade porque quando a gente dorme parece que a gente apaga a gente está em outro universo e tudo aquilo que está à nossa volta parece perder a sua força orar não é fugir da realidade pelo contrário orar é manter os olhos abertos quando eles querem dormir manter os olhos abertos quando a gente quer fugir manter os olhos firmes no propósito que Deus nos deu quando a gente quer correr quando a gente quer se afastar quando a gente quer buscar uma fuga somos corajosos o suficiente para fazer o que queremos porém demasiadamente covardes para fazer o que Deus quer como explicar isso se não pelo fato de que na hora mais difícil das nossas vidas o que mais sentimos é abandono é como se Jesus estivesse convidando ali os seus e os seus não conseguissem compartilhar com Jesus a sua dor é como se todo aquele que estivesse passando pela última tentação mesmo que tivesse amigos mesmo que tivesse companheiros ainda assim vai enfrentar o abandono de todos e a única coisa que vai sustentar você até o fim é a sua confiança em Deus o versículo 33 do capítulo 22 do capítulo 22 conclui toda a trajetória de Jesus depois de ter sido traído por Judas ali no jardim numa situação extremamente interessante o texto diz quando chegaram ao lugar chamado caveira ali o crucificaram e ele ele e também os criminosos um à sua direita e outro à esquerda Jesus porém dizia pai perdoa-lhes Jesus está orando ele está sendo crucificado e a Bíblia diz que ele está orando não somente isso enquanto eles repartiam as vestes de Jesus tirando sorte sobre eles o que diz o versículo 35 aquele povo que se encantava com os milagres de Jesus que se encantava com a pregação de Jesus só estava observando a Bíblia diz e o povo estava ali olhando e as autoridades o ridicularizavam dizendo salvou os outros então salve a si mesmo se é o Cristo o escolhido de Deus você corre os olhos para o versículo 39 e diante diz assim então um dos criminosos crucificados blasfemava dele dizendo tu não és o Cristo salva-te a ti mesmo e a nós mas o outro repreendendo disse não temes a Deus nem sofrendo a mesma condenação nós na verdade estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem mas este homem não fez mal algum então disse Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino e Jesus lhe respondeu em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso já era quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona pois o sol havia se escurecido e o véu do santuário se rasgou ao meio então exclamando em alta voz Jesus disse o último momento de Jesus ele está orando ele termina dizendo pai nas tuas mãos entrego o meu espírito e dizendo isso expirou todo o ministério de Jesus é coberto de oração quando Jesus começa o seu ministério no batismo e ali a voz de Deus diz que ele é o filho de Deus nós vemos que até o último momento esta verdade de Deus sobre Jesus é questionada é questionado pelos romanos que dizem se és o filho de Deus é questionado pelo ladrão da cruz que diz se és o filho de Deus salva-te a ti mesmo e a nós também o grande desafio de Jesus era resistir as tentações de abandonar a sua missão de abandonar o foco da sua missão e poder realizar a si mesmo se você presta atenção na primeira tentação de Jesus no deserto e compara ela com esta última tentação você vai descobrir que as duas tentações tem a mesma essência quando Jesus é tentado lá no deserto na primeira tentação dele e ele é levado pelo espírito para ser tentado pelo diabo o diabo faz a ele uma tentação transforma essas pedras em pães o que seria transformar a pedra em pão para aquele que pode transformar a água em vinho nada Jesus pode transformar aquela pedra em pão o problema é que transformar aquela pedra em pão não é transformar a pedra em pão para servir o outro é transformar aquela pedra em pão para que ele possa comer para que ele possa usar o seu poder para si mesmo toda a tentação de satanás todas as três tentações de satanás é para que Jesus use o seu poder para si mesmo quando chega no final a tentação final não é outra senão salve-te a ti mesmo se preocupe consigo mesmo olha para si mesmo será que não é essa a nossa maior tentação quando estamos exatamente perto de concluir é a hora que a gente vacila é a hora que a gente diz assim poxa eu trabalhei tanto é hora de descansar não você já parou para imaginar que a gente sempre falha sempre erra na hora que a gente acha que merece descanso que a gente merece uma pausa que a gente merece algum descanso é nessa hora que a gente começa a andar pelo palácio quando os reis estão guerreando é nessa hora que somos tentados a cuidar de nós achando que esse cuidado é salvador ele é muito diferente mas absolutamente muito diferente daquele cuidado que acontece deve acontecer deve seguir a nossa vida de tempos em tempos esse cuidado ele é diferente esse cuidado de si ele não é chamado sequer de cuidado esse cuidado de si no final e último como última tentação se chama amor próprio é naquele momento em que somos tentados abaixar a guarda somos vulneráveis e então cedemos as tentações resiliência é a capacidade de se adaptar a mudanças resistindo a pressão de situações as mais adversas possíveis ser resiliente é ser capaz de nas horas mais difíceis assimilar o golpe e a grande pergunta nessa manhã é como temos lidado com as tentações talvez a gente possa avaliar nossa vida sob a luz do que Jesus fez em todo o seu ministério e pensando que em cada momento Jesus ora a gente se pergunte puxa vida eu estou querendo vencer uma tentação orando agora mas a Bíblia está nos ensinando e nos orientando que a gente vence a tentação é no início da nossa missão e não no fim por isso que importa como começa porque se você começar a orar agora e você começar a sua vida de oração com Deus agora e travar a sua luta de oração com Deus agora você vai chegar no dia da tentação sabendo quanto a oração vai te sustentar ali eu nunca vi gente nunca vi e estou para ver alguém com comichão com oração alguém assim do tipo sai do trabalho está lá sei lá no ônibus ou no carro meu Deus eu preciso orar não está dando eu vou orar aqui mesmo e ora não a coisa mais difícil do mundo é a gente assumir que a oração é uma luta e que você não quer orar essa é a primeira confissão que a gente tem que fazer a confissão de que a oração é uma luta e ela não vai ser algo que você vai fazer com prazer ai eu gosto tanto de orar irmão essa sua oração está meio esquisita porque até onde eu sei a oração é aquele negócio que você vai ora e você se depara com o seu eu você se depara com a palavra de Deus você precisa se movimentar aquilo ali te incomoda então por isso que a gente foge da oração a gente foge da oração porque a oração vai nos levar pra palavra a oração não vai te levar pra experiências emocionais ela não vai te dar somente experiências sensoriais ela tem que te levar pra palavra ela tem que te levar pra missão de Deus ela tem que te levar pra aquilo que Deus está te orientando por isso a oração ela não vai ser algo incentivado ela não vai ser algo que você vai contar com uma inclinação natural você não ora como um girassol se inclina pro sol nós lutamos pra orar e essa luta da oração ela é vencida exatamente no momento em que a gente olha pra Jesus e vê nele como padrão vê nele como modelo não existe possibilidade de a gente aprender nada nesse mundo sem exemplo tudo que a gente aprende é por exemplo alguém deu um exemplo alguém deu uma mostrou pra gente e Jesus nos ensinou a orar era o objetivo de Lucas mostrar pra sua igreja que Jesus estava o tempo todo orando Jesus estava dando exemplo para os seus discípulos Jesus estava dando exemplo para a sua igreja do quanto deveriam eles gastar o seu tempo orando a oração ela não é uma fuga onírica ela é o enfrentamento da realidade por isso alguns dormem por isso na hora da oração alguns sentem sono por isso alguns começam e não conseguem terminar Pedro estava entre eles entre aqueles que dormiram quando deveria estar acordado quando a gente não ora a gente tem uma falsa percepção de quem nós somos quando a gente não ora a gente acha que a gente pode fazer coisas extraordinárias quando a gente não ora a gente tem uma visão distorcida de quem nós somos e eu queria encerrar a nossa fala de hoje mostrando exatamente isso na figura de Pedro se você acompanhou comigo até aqui você sabe que Pedro estava ali orando junto com os demais o versículo 47 do capítulo 22 diz assim enquanto Jesus falava surgiu uma multidão e um dos doze aquele que se chamava Judas vinha à frente e aproximou-se de Jesus para o beijar mas Jesus lhe disse Judas com um beijo traz o filho do homem quando os que estavam com ele viram o que ia acontecer disseram senhor devemos atacar com as espadas então um deles e a gente sabe quem é esse por outra versão do evangelho feriu o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha direita ou seja ele ele tem coragem para arrancar a orelha do outro mas não tem coragem para obedecer a Jesus tem até um pastor que diz uma coisa interessante o pastor Kleberal ele diz assim naquela hora Jesus ele manda que na versão de João que ele embainha a sua espada ele diz que alguns pregadores deveriam fazer o mesmo porque quando vão pregar a palavra de Deus cortam os ouvidos das pessoas em vez de falarem da palavra de Deus mas aqui o texto diz outra coisa diz que Jesus disse basta deixai-os e tocando-lhe a orelha o curou então Jesus disse aos principais sacerdotes aos guardas do templo e aos líderes religiosos que estavam à sua procura viestes com espadas e pedaços de paus como se eu fosse um bandido todos os dias eu estava convosco no templo e não me prendestes mas esta é a vossa hora a hora do poder das trevas então prendendo levaram-no para a casa do sumo sacerdote a bíblia diz que Pedro seguia de longe e acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se juntos Pedro chegando sentou-se entre eles então uma criada o viu sentado perto do fogo fixou os olhos nele e disse este também estava com ele mas Pedro negou dizendo mulher eu não o conheço dali a pouco outra pessoa ouviu e disse tu também és um deles mas Pedro falou homem não sou e tendo passado quase uma hora outro afirmou é claro que este também estava com ele pois é galileu mas Pedro respondeu homem não sei o que está dizendo imediatamente enquanto ele ainda estava falando o galo cantou versículo 61 então o senhor virando-se olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra que o senhor lhe havia dito hoje antes que o galo cante três vezes me negarás Pedro então saindo dali chorou amargamente é interessante como o Pedro tão confiante o Pedro que disse jamais te negarei o Pedro que disse não senhor estamos juntos vamos até o final na hora em que a tribulação veio na hora em que a última tentação chegou esse Pedro que vivia dizendo que era forte que era poderoso e queria chegar até o fim ele negou a Jesus e negou três vezes será meus irmãos e quando Jesus convida os seus discípulos a orar é para que eles possam ter a consciência de que tem hora que a gente tem que passar pela tribulação confiando apenas em Deus Jesus havia dito a eles olha eu estava aqui o tempo todo vocês poderiam ter me prendido mas vocês só vão me prender agora porque vocês querem não porque chegou o tempo ele estava consciente de que era a hora de ele passar por aquilo a oração te prepara para o dia mau e faz com que você no dia mau lembre que a cruz não vai ser a palavra final de que depois da cruz vem a glorificação depois da cruz vem a ressurreição depois da cruz vem a obra completa vem a obra realizada talvez você esteja enfrentando nesses últimos dias a última tentação talvez você já tenha caído na última tentação talvez as tuas orações tenham sido Senhor me livra do mal minha pergunta é será que não é hora de orar diferente e dizer Senhor me dá tua graça para que eu possa atravessar a última tentação como Senhor para que eu possa suportar até o fim mesmo que os homens me ridicularizem mesmo que os homens eles riam que eu possa ser fiel até o fim com a sua graça eu não queria orar por você nessa manhã não queria orar com você porque como você eu também preciso dessa graça para a última tentação será que a gente poderia gastar um tempo agora orando queria convidar você a curvar sua cabeça Senhor eu quero orar com o meu irmão que está sendo tentado em seu trabalho está sendo tentado de todas as formas a facilitar todos os caminhos para não enfrentar as perdas que tem que ser enfrentadas quero lhe pedir Senhor dá esse meu irmão sabedoria prudência resiliência dá ele graça para que ele possa suportar até o fim que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós aqui Senhor que na hora derradeira somos tão tentados a desistir a desistir da missão e desviar o foco oh Senhor quantos de nós no último momento desviamos o nosso foco a gente estava caminhando tão bem e chega lá no fim no derradeiro momento e a gente perde o foco Espírito Santo que o teu Espírito Santo Senhor nos incomode com a tua palavra que o teu Espírito Santo nos guarde os pés de andar de modo vacilante se o Senhor não derramar sua graça sobre nós Senhor não resistiremos a essa tentação nós vamos dormir Senhor no jardim no nosso jardim das aflições nos ajude Senhor a nos mantermos fiéis no nosso hábito de oração sabendo Senhor que a oração é uma luta te louvamos Senhor porque a própria oração é uma humilhação porque a própria oração revela que dependemos de ti que precisamos de ti e que nas horas mais difíceis Senhor é que nós devemos desfrutar de uma oração que começou desde o início e não que começou simplesmente porque a coisa apertou nos ajude Senhor a lutar contra essa inclinação do nosso coração que quer nos fazer ou nos nos enredar com as grandes coisas que estão a nossa volta e nos esquecer da oração que o Senhor nos ajude Pai a vivermos como Jesus que a cada momento da sua missão orava ao Senhor seja para escolher seja para mudar de lugar de uma direção para outra seja para simplesmente ter comunhão contigo seja simplesmente para que Pedro se converta seja Senhor para que a fama e todo o orgulho que o homem é tentado não chegasse ao seu coração Senhor nos ajuda a olharmos em ti o exemplo que mais precisamos nos fortalece Pai quando os joelhos estiverem fracos e que a gente possa descobrir aquela sabedoria que faz com que a gente na hora mais difícil da vida dobre os joelhos para falar contigo que o Senhor possa com a tua santa palavra fortalecer o meu irmão e a minha irmã nessa última caminhada e que a cada última caminhada da vida eles possam se lembrar dessa palavra e fortalecer os joelhos exatamente nessa hora que eles possam vencer o sofrimento no sofrimento e que se for da tua vontade livrarmos livrarmos dos sofrimentos que assim seja feita a tua vontade mas se for da tua vontade passarmos pelos sofrimentos e tribulações que passemos Senhor com a tua graça nos sustentando com a tua graça nos alimentando a alma com a tua graça nos dando esperança com a tua graça nos fortalecendo com a tua graça fazendo-nos entender o quanto é necessário passar pelo que estamos passando ainda que não entendamos o motivo que o Senhor Pai com a tua palavra seja a fonte do encorajamento nessa manhã em nossas vidas assim oramos em nome de Jesus teu filho amém amém meus irmãos